Olha, teve até uma breve vinheta pra ele, que tá aqui no Novo Dia com a gente, 8 horas e 23 minutos, ele caiu da cama. Fernando Nakagawa, que honra! O que eu não faço quando o Carol pede, né? Ontem eu chorei, quase, quase chorei pra ter Fernando Nakagawa hoje conosco, porque tava prevista essa entrevista coletiva. E claro que a gente quer o Fernando Nakagawa pra entender as várias declarações da Magda Chambriar, inclusive repercussão de mercado. Mas vamos primeiro pras declarações, Nakagawa, pra gente fechar um pouco esse cenário que ela expôs à imprensa ontem. Além da questão dos preços abrasileirados, ela também falou sobre a necessidade que a empresa tem em investir em refino. A capacidade de refino do Brasil, segundo ela, tem que ser ampliada. Inclusive, ela foi questionada sobre algumas refinarias que foram privatizadas. Ela não descartou a recompra dessas refinarias. Isso seria benéfico? Pra gestão da Petrobras é bastante polêmico, porque foi uma privatização muito recente. Tudo isso aconteceu no governo Bolsonaro, há poucos anos, quando duas das refinarias da Petrobras, uma na Bahia e outra em Manaus, ali nos arredores de Manaus, foram privatizadas e agora estão sendo administradas pelo controle privado. A entrevista ontem, Carol, foi muito reveladora ao mostrar que Magda está muito alinhada aos planos do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e também a Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil. Ela quer investir em refino, ela fala e defende muito abertamente que o Brasil, a Petrobras, precisam ampliar as áreas de exploração de petróleo, porque o pré-sal, segundo ela, a partir de 2030, começa a declinar a produção e o Brasil precisa de mais áreas, segundo Magda Chambriá, para compensar essa queda da produtividade do pré-sal. A gente preparou aqui quatro pontos para entender o que será a Petrobras sob nova direção. Então, sobre a exploração, ela deixou muito claro que apoia a exploração da margem equatorial, ela cita especialmente a região do Amapá, como sendo uma nova fronteira ali na foz do Amazonas, e também a Bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul, como sendo uma outra área de exploração, ambas no litoral brasileiro. Aí perguntaram a ela, ah, mas o Ministério de Minas e Energia, do Meio Ambiente, é resistente, não quer dar a licença ambiental, por exemplo, para a margem equatorial. Aí ela disse que quer conversar muito e o Ministério do Meio Ambiente precisa ser mais esclarecido sobre isso. Porque nesse ponto da foz do Amazonas, sequer os estudos foram liberados para a possibilidade de exploração de petróleo naquela região. E aí ela defende que, com conversa, ela vai conseguir mudar a opinião do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama, e também quer usar o CNPE, que é uma espécie de copom do setor de energia, que é o Conselho Nacional de Política Energética. São 17 votos, 17 ministros, entre eles, Alexandre Silveira, Rui Costa, Fernando Haddad, contra dois votos que são contra, que é a Marina Silva e talvez a ministra dos Povos Indígenas. É, ontem o ministro de Minas e Energia, num evento de transição energética, foi bem plástico. Ainda disse, a Magda sabe como funciona a política da empresa, algo nesse sentido. Não tem aqui a declaração exata. Então, aparentemente, nesse aspecto, eles estão muito alinhados. No que mais ela quer investir? No refino, com mais investimentos. Ela não descartou retomar Matarip, que é a refinaria pertinho de Salvador. E aí se perguntaram sobre a refinaria do Amazonas. Ele disse, eu não sei o que o presidente Lula pensa sobre isso. Vou perguntar para ele. Sobre fertilizantes, também disse que a empresa vai continuar investindo, porque ela quer potencializar a cadeia do gás com mais lucro, já que os fertilizantes brasileiros são nitrogenados, tem o gás natural como matéria-prima, e vai manter a política de preços abrasileirados, que já foi adotada com o Jean Paul Prats, para evitar o sobe e desce de preços. Ela disse que o sobe e desce de preços é muito ruim para os consumidores. E aí eu te pergunto, Petrobras sobre nova direção, diante do que disse Magda Chambriá, o mercado gostou do que ouviu? A primeira reação, assim, nesta manhã, quase madrugada ainda em Nova York, as ações da Petrobras estão subindo mais ou menos 1,5% no pré-mercado. Então, é uma primeira reação. Não acho que vá permanecer desse jeito, porque ela destapou vários dos medos do investidor privado. O investidor privado teme, por exemplo, mais refino, teme explorar necessariamente umas áreas que talvez não sejam lucrativas. Isso tudo é mais risco para a empresa. Então, talvez o investidor receba com cautela. A primeira reação é estar sendo positiva. Qual é a diferença que você já enxerga, Naka, entre o que era a gestão Jean Paul Prats e o que é a gestão Magda Chambriá? Vai ter mais refino, vai ter mais exploração em áreas distintas do Brasil e ela quer acelerar tudo isso. Ela quer botar o pé no acelerador e fazer a Petrobras, assim como os outros ministérios estão sendo cobrados, quer fazer que a Petrobras entregue resultado. Resultado não financeiro necessariamente, resultado para o governo. E deixou muito claro o alinhamento político, né, Naka? Ali está absolutamente na mesma página. Obrigada, Naka. Muito bom te ter aqui. Na próxima eu vou acordar mais tarde. Mas a gente vai chorar e vai pedir o Fernando Nakagawa aqui com a gente.